O que é isso? Botei meu casaco um milhão de vezes e já tirei um milhão de vezes, tá bom? Isso é besteira, já chega. Eles podem me bater se quiserem. E sabe por que só tem um aluno? Porque não sabe Kung Fu. Tchau, Drei. O que? Vem aqui. Bota o casaco. Senhor Han, quanta... Bota o casaco. Bota o casaco. Como é que eu vou botar esse... Bota o casaco. Força. Bota o casaco. Firme. Tira o casaco. E lembra... Sempre forte. Tira o casaco. Força. Pé esquerdo atrás. Pé direito atrás. Pé esquerdo atrás. Apanha o casaco. Nossa Senhora... Tá bom. Concentra sempre. Direito atrás. Esquerdo atrás. Apanha o casaco. Parado. Apanha o casaco. Ai. Forte. Tendura o casaco. Tendura. Tendura. E atitude. Golpe. Tendura. Tendura. E atitude. Ataca. Ataca. Bom. Mas sem cair. Tira o casaco. E na forma como tratamos pessoas. Porque tudo... É comfor.